Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, quem traz agora o recado pra gente é o Valdir do Hipermeno, fala Valdir! Alô Marcia, estamos de volta pra falar do Hipermeno e eu quero trazer agora o depoimento da dona do sirene. A dona do sirene tinha dificuldade pra se levantar quando sentava no chão, veja ela falando aí agora. Mas quando que eu fazia isso, ó, ó, eu me abaixo, ó, ó, eu não sinto, ixi, eu me sinto no chão, ó, 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 é que coisa maravilhosa. Tinha de chamar o guicho pra me levantar se eu sentasse no chão, agora não, graças a Deus. Eu estou muito bem, graças a Deus, tudo de bom, ó. E você vai ficar aí sofrendo com esses problemas? Eu sei que não vai de jeito nenhum, porque o Hipermeno está em promoção para os 30 primeiros que ligarem agora. Um frasco custa 70 reais, mas levando dois frascos você vai pagar só 100 reais. Ligue agora, novo telefone do Hipermeno aqui em Manaus. 994-00-0058, repetindo, 994-00-0058, ou corra pra loja. Nós estamos na Floriano Peixoto 215, fica em frente a Bemol, ali da Floriano Peixoto, no centro de Manaus. Muito obrigada, Valdir. São 11 horas e 34 minutos. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado estadual Davi Almeida. E a gente vai conversar agora sobre o balanço, como é que estão os trabalhos lá na Assembleia, principalmente o recesso agora, né, que vai acontecer. E como é que está, como é que o senhor faz esse balanço? Antes de mais nada, um bom dia. Bom dia, Márcia, bom dia aos seus telespectadores, a você que nos acompanha. Nós tivemos o primeiro semestre muito produtivo. Eu estive conversando com muitos funcionários da Assembleia, que já estão na Assembleia há 30, 40 anos, e esse foi o semestre mais produtivo, onde a população participou ativamente das sessões da Assembleia, as categorias de profissionais na saúde, da segurança, da educação, outros profissionais da produção rural estiveram presentes, ocupando as galerias da Assembleia. A Assembleia se tornou verdadeiramente a casa do povo, graças à boa atuação dos senhores deputados, dos seus deputados, os representantes do povo. Muitas categorias tiveram ali, viram na Assembleia, o porto seguro das suas reivindicações. E é isso que a Assembleia, esse é o poder legislativo. O poder que representa verdadeiramente a população, e a população hoje acredita na Assembleia, no trabalho dos deputados, portanto, foi um semestre muito produtivo, com muitas ações positivas em prol da sociedade. O senhor sabe que o senhor está falando isso, e eu converso aqui todos os dias para tentar trazer um pouco para as pessoas que estão em casa acompanhando a gente, que política, eu sempre disse isso desde o início do ano, sempre falei, sempre foi esse meu tom aqui na conversa junto com você, Nós somos cidadãos politizados, nós vivemos no Estado Democrático de Direito, nós somos gerenciados por um poder executivo, que é fiscalizado pelo poder legislativo, que é quem faz as leis. Então nós precisamos saber como é que funciona a política, saber a responsabilidade de cada poder, e principalmente sair de casa para votar. Eu sempre converso isso com todo mundo que está em casa, porque negar esse direito é simplesmente abrir mão do seu poder de escolha. Como é que o poder legislativo do Estado do Amazonas, no âmbito do Estado do Amazonas, entende essa integração entre os três poderes, e eu falo do judiciário, mas vamos nos ater aqui aos dois poderes, que é o executivo e o legislativo, e ao mesmo tempo essa autonomia e essa independência entre os dois. Os poderes são harmônicos, porém eles são independentes, e cada poder fazendo a sua parte. Nós nos comportamos, a Assembleia se comporta, eu principalmente como presidente do poder, eu tenho me comportado em todas as matérias que são enviadas pelo governo, aquelas que vão beneficiar a população, eu sou favorável, voto favorável. Me coloquei contra algumas matérias, como por exemplo, eu vou aproveitar a tua grande audiência, você falar pessoalmente a você, nós temos uma matéria tramitando na Assembleia, do qual eu fui pressionado bastante como presidente, e o presidente tem a prerrogativa de colocar ou não em pauta a matéria. O governo mandou uma matéria para a Assembleia que quer aumentar, que quer cobrar o ICMS do transporte do gás que vem de Urucu para Manaus, nas transações dentro do Estado. Hoje, esse transporte, ele é isento. E o que é que acontece? Isso demanda recursos da ordem de 240 milhões. É o que o governo diz, olha, nós vamos arrecadar mais 240 milhões. Mas tem um porém que o governo não falou, e que nós chamamos a Petrobras. A Petrobras diz, olha, tudo bem. A Petrobras diz, olha, tudo bem, vocês vão aprovar essa lei, e o governo vai arrecadar mais 240 milhões. Nós vamos ter que repassar para o consumidor. Aí quem vai pagar essa conta é o consumidor. Então nós estamos trabalhando políticas públicas, ações como essa. E depois culpa o poder legislativo, dizendo que foi o poder legislativo que autorizou, foi o poder legislativo que botou em pauta. Que aprovou. Que aprovou. Que aprovou. E a população não entende. Para que você tenha uma ideia, você que me assiste, esse primeiro semestre, o Estado do Amazonas arrecadou a mais do que eu sou, Márcia, 1 bilhão 537 milhões. Vocês anotem aí. E a população do Amazonas não pode pagar a conta pelo mau uso, pela má aplicação dos recursos públicos. Por isso, nós não colocamos essa matéria em pauta. E eu acredito que essa matéria não passa na Assembleia, porque eu já me recusei a colocá-la no primeiro semestre e a população do Amazonas não vai ter aumentado a sua conta de energia como quer o governo. Fora os aumentos, todos os aumentos que nós já tivemos esse ano de gás de cozinha. Exatamente. Nós trouxemos vários aumentos esse ano e a gente vai sofrer mais um aumento. Poderia ser pior, viu, Márcia? Ano passado, quando eu estive governador interino, eu mandei uma mensagem para a Assembleia pela primeira vez na história um governador, e eu era governador interino, enviou uma mensagem para a Assembleia diminuindo em 2%, 2% a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Aquilo que já está ruim hoje poderia ser pior se lá atrás nós não tivéssemos tomado essa decisão. Recuado esses 2%. Exatamente. Como é que o Poder Legislativo vê tantas dificuldades que o Estado vem passando? Isso aí é como a gente já entra naquele momento em que o Poder Legislativo precisa fiscalizar o Poder Executivo também, também é um órgão fiscalizador. Como é que o Poder Legislativo está avaliando toda essa situação da saúde, da segurança? Nós tivemos duas viaturas pegando fogo em menos de um mês, uma outra capotou. Nós vemos os nossos policiais militares indo para a batalha, nessa luta contra o tráfico de drogas, sem instrumentos adequados, sem material apropriado. Como é que o Poder Legislativo vê tudo isso? Márcia, eu vou falar como representante do povo, deputado estadual, mas falo também com a experiência de ter governado o Estado por 144 dias. O governo aplica mal os recursos. Nós temos recursos suficientes para ter melhor saúde, melhor segurança, melhor educação, melhor infraestrutura e melhor também produção rural. O que acontece? O governo gastou 5 milhões e meio com uma consultoria. Sabe o que é isso, Márcia? 5 milhões e meio? Com 5 milhões e meio, eu compro três tomógrafos para diminuir a fila nos hospitais. Eu vi um vídeo de um cidadão querendo uma tomografia porque não tinha. É a má aplicação dos recursos públicos que leva o Estado para esse precipício, para esse abismo. Na segurança pública, Manaus está sitiada. Eu estava, semana passada, eu fiz uma programação lá na minha casa, no Morro da Liberdade, e nós estávamos dormindo, 11h30 da noite. Quando você percebeu, Márcia, era tiro para tudo que é lado. Três pessoas foram assassinadas na frente da escola. Ontem, no Lírio do Vale, uma criança foi morta. Baleada. Baleada. Ela está viva ainda. Foi baleada. Se Deus quiser, ela vai ficar bem. Exatamente. Tomara que se recupere. Eu espero que nós possamos efetivamente aumentar, só se faz segurança pública, aumentando o efetivo da segurança pública. Manaus tem hoje pouco mais de 600 policiais por turno. Não dá para dar segurança para uma cidade com mais de 2 milhões e 200 mil habitantes. Segurança pública se faz com inteligência, aumento do efetivo e também dando condições para o policial civil, militar, e para que esse policial possa enfrentar a criminalidade, a marginalidade. De igual para igual. E eu digo isso porque, infelizmente, os policiais militares não têm o poder bélico, o poder de armamento que os traficantes têm. E nós não podemos esquecer que nós temos 27 traficantes de alta periculosidade, cabeças de organizações criminosas que estão foragidas no nosso sistema prisional. Então a polícia civil faz todo um trabalho, a polícia militar vai lá, prende no flagrante, a polícia civil faz todo um trabalho, entrega para a administração pública. Nós ficamos, nós nos alarmamos quando assistimos os noticiários nacional e internacional, Cabu no Afeganistão, Faixa de Gaza, Manaus não está ficando muito diferente não. Não está não, 450 homicídios. Não tem. Só esse primeiro semestre. No primeiro semestre, somente no mês, 103 pessoas morrendo. Nós temos uma guerra civil instalada na cidade de Manaus e o governo precisa aumentar o efetivo. Eu acredito que é possível aumentar o efetivo. Nós temos recursos, nós crescemos. Para que você tenha uma ideia, o estado do Amazonas foi o estado que mais cresceu a sua arrecadação no primeiro semestre em relação ao ano anterior. Nós crescemos 20% a nossa arrecadação. Esses recursos, eles precisam ser melhor empregados para que o cidadão, o contribuinte, possa ter os serviços públicos atuando da melhor maneira possível. Olha, vamos conversar sobre um assunto que está circulando na internet, nos sites, que é a situação da contratação da ESO Soluções Interativas, que, segundo alguns sites, o senhor, no período que o senhor estava como governador, naquele período que a gente ficou naquele problema político, e que, supostamente, o senhor teria contratado essa empresa para localizar um recurso proveniente da superintendência de habitação. O que o senhor tem para dizer sobre tudo isso que está circulando nas internets sobre esse caso? Muito obrigado. Eu tenho a oportunidade de falar agora aqui ao vivo com você, pessoalmente. Esse contrato foi feito pela Suab. A Suab, ela é uma parquia, ela tem autonomia, tem procuradoria própria, portanto, fora do âmbito das ações do governador. Foi um contrato assinado pela Suab. Posteriormente, quando saiu no noticiário, que eu fiquei sabendo, eu chamei o diretor-superintendente para que me explicasse o contrato. E é exatamente o contrário daquilo que estão se pregando, Márcia. Desde 67, existem recursos seguros. Você, os moradores do Parque 10, do Eldorado, do Nova República, que quitaram as suas casas, na sua parcela mensal, você paga um seguro. E essa empresa, ela é especialista em recuperar esses ativos, né, que estão perdidos, fundos perdidos. E ela encontrou, né, e procurou a Suab. Ela disse que, olha, nós temos, segundo a empresa, eles dizem que existem aproximadamente 27 bilhões de reais corrigidos. E aí eles fizeram um contrato com a Suab, dizendo, olha o seguinte, se nós recuperarmos, identificarmos, e a Caixa Econômica Federal, ela atestar esse recurso, o contrato diz o seguinte, se esse dinheiro entrar nos cofres do Estado, nós temos direito a 20%, porque é a nossa consultoria. A Suab disse, olha, tudo bem, se o dinheiro entrar, vocês têm direito, é óbvio que têm direito, o contrato de honorário há de êxito, né, você conhece advogado. Então, eles fizeram esse contrato e disseram para o Estado, olha, o dinheiro está lá, o dinheiro está lá, o Estado tem que acessar, só que, na verdade, não é dinheiro. São títulos negociáveis de dívidas, não existe um real de recursos públicos investidos. Então, o que é que acontece? O Estado tem direito a esses créditos e precisa acessar. O atual governo, simplesmente, quer destratar e deixar de receber. E aí eles inventaram, é muito fácil pegar um mentiroso, é mais fácil pegar um mentiroso do que um coxo. A você que nos assiste nesse momento, não entrou um real no Caixa do Estado e também não saiu um real. E não existe um centavo de dinheiro público envolvido. O que existe é uma expectativa de receber. Não tem liquidez. É um crédito que ainda não tem liquidez, ou seja, não tem dinheiro. Sabe o que isso significa, Márcia? 27 bilhões é o Estado do Amazonas pagar toda a sua dívida consolidada, pagar arena, pagar a ponte, e ainda ter aí dinheiro para fazer 80 mil casas populares e zerar o déficit habitacional. Com esse dinheiro, dá para contrair recursos para construir uma ponte sobre o rio Solimões. Dá para construir, duplicar a estrada Manaus e Itaclatiara, Manaus-Manacapuru, asfaltar a 319. Na verdade, é a solução para muitos dos problemas do nosso Estado. E esse dinheiro é um dinheiro que é público. Ninguém pode abrir mão desse dinheiro. Não pode o governo do Estado estar fazendo exatamente o contrário. Abrindo mão de um direito seu para tentar, a todo custo, manchar a minha imagem, como gestor, para me tornar igual a eles. As pessoas têm falado muito que o povo quer uma pessoa nova e tal. Eu acredito também, mas o povo quer uma pessoa limpa para gerenciar o governo do Estado. E existe uma campanha criminosa contra a minha pessoa, de tentar macular a minha pessoa para me tornar igual àqueles que me acusam. Na verdade, não tem recurso nenhum envolvido, não saiu e não entrou recursos no caixa. Porém, você, o povo do Amazonas, tem direito a esse recurso e o Estado precisa acessar esses recursos. A pessoa não entende o que é uma autarquia, que é criada por lei, que tem autonomia na administração, tem seus recursos próprios, como as fundações também. Tem outros pormenores que são previstos em lei, que não vale a pena a gente discutir aqui, porque ninguém é obrigado a saber. Mas a pessoa precisa saber o mínimo. Como? Para quando sites virem trazer informações, a pessoa não ser levada ao erro, não ser induzida ao erro, não ser induzida ao engano. Como foi induzido, né? As pessoas foram... Na verdade, Márcia, as pessoas têm que... Quem se presta esse tipo de informação, contra a informação, essas mentiras, eles têm que contar até uma mentira que as pessoas acreditem. Golpe de 5 bilhões de reais? Brincadeira, é uma mentira tão grande... Descabida, né? Descabida que você não tem como... De onde que vai tirar? E outra, um diário... Agora, o povo do Amazonas tem direito a esse recurso. Tem direito aos 27 bilhões. Precisa ser acessado, né? E a Caixa atestar essa dívida. Portanto, é um processo de aproximadamente 4 a 5 anos, isso não é para agora, mas o povo do Estado do Amazonas tem direito a esse recurso. E esse recurso fica atualizando, ele não vai ficar parado. Vai atualizando. Segundo a empresa, esses recursos estão à disposição do Amazonas. Tem que, no mínimo, buscar, saber como é que faz. Exatamente, o governador que tem que ir buscar. É uma tristeza, viu? Vamos falar da Assembleia Legislativa instaurar uma CPI. Hoje a gente também ouviu aí nas redes sociais, discutiu, ouviu alguns comentários, que supostamente a Assembleia Legislativa do Estado iria suspender o recesso, que tenho a impressão que não deve poder, porque é um recesso previsto constitucionalmente, para poder instaurar uma CPI e investigar as supostas 300 dispensas de licitação do atual governo. 301, até a semana passada. Márcio, o que existe é um pedido, um requerimento do deputado Platini. Eu ainda não tomei ciência, eu vou voltar à Assembleia agora, quando eu sair daqui do programa, encaminhar a Procuradoria. Eu não acredito que nós vamos acabar o recesso, porque o recesso tem previsão constitucional. Eu vou remeter à Procuradoria, até porque nós só temos mais uma semana de recesso. No dia 1º de agosto nós vamos voltar. Existe também pedido de CPI assinado. Nós vamos pedir para a Procuradoria fazer essas análises e poder, de uma forma bem tranquila, analisar essas matérias que estão na Assembleia. Mas eu quero dizer aqui para você o seguinte. Hoje existem três deputados federais presos. Três deputados federais presos. Sabe qual a acusação? Quando foram prefeitos de sua cidade, fizeram dispensa de licitação em uma dispensa de licitação. Aí sabe o que acontece? A justiça julgou e eles estão condenados. Aqui no Amazonas, em menos de 280 dias, já fizeram-se mais de 301 dispensas de licitação. Tornaram regra aquilo que é exceção. Então, o que nós precisamos fazer, nós precisamos orientar, o governo sabe disso, que eu vou até alertar aqui aos secretários, aos gestores públicos, para que não continue com essa prática, porque essa prática é ilegal, ela é criminosa e as consequências virão posteriormente ao saírem da administração pública, que fica aí respondendo por muitos anos, mas a justiça às vezes tarda, mas não falha. Só para você ter uma ideia rapidamente do que é a dispensa de licitação, a gente que tem aqui um determinado conhecimento, nós somos obrigados a viabilizar esse conhecimento para quem está acompanhando o nosso programa da comunidade, porque ninguém é obrigado a saber tudo. A lei de licitações e contratos é uma lei federal instituída para que a administração pública, que em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal, estabeleça livre concorrência para contratar qualquer tipo de serviço, produto, comprar, fazer compras de produto, aquisição de serviços, pelo menor preço dentro da melhor qualidade. Então, a licitação serve para isso, para fazer uma concorrência com todo mundo que presta serviço para poder você, ou o administrador, contratar o menor preço com a melhor qualidade, porque é dinheiro público, e o dinheiro público, ele precisa ser gerenciado da melhor maneira possível. Mas essa mesma legislação prevê que em determinados casos, por exemplo, surto de sarampo, casos de dengue, que a gente já teve calamidade, as épocas das cheias, casos excepcionais, e que nós não estamos vivendo nenhum desses casos, é importante que se diga, nós não estamos em período de cheia, nós não estamos em período de calamidade pública, nós não estamos vivendo nenhum desses períodos. Então, nesses casos, o administrador público, ele pode dispensar essa licitação, que é um processo certamente demorado, para poder fazer a contratação de determinadas empresas. E é aí que o sapato aperta, porque é nessa dispensa que determinadas empresas são privilegiadas em detrimento de outras. Massa, nós temos no Amazonas um número muito grande de milionários, que tem uma empresa que cabe debaixo do braço, numa pasta, e acontece o seguinte, essas pessoas, muitos empresários que são ligados ao poder estão sendo beneficiados. E o que acontece? Nós precisamos fazer com que a lei das licitações, a lei federal, ela seja... Cumprida! Ela seja cumprida, obedecida pelo administrador público. Vejam, nós estamos falando de uma administração pública estadual, vejam vocês, só para vocês ficarem claros aí, nós estamos falando de um poder executivo estadual, que está dispensando 300 licitações. Em quantos dias? 280... Já estão em curso. Jovem, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho. Nove meses, não é isso? Exatamente. Em nove meses de administração. É mais de uma por dia. Mais de uma licitação dispensada por dia. Qual é a situação de calamidade que estamos vivendo? Qual é a situação de perigo iminente à vida dos cidadãos que estamos vivendo? Nós estamos falando de sarampo que aconteceu agora nos últimos dois, três meses. Nós estamos vivendo um surto de sarampo que é competência municipal à programação da vacina. O Ministério da Saúde está trabalhando nisso todos os dias para poder disponibilizar a vacina. O governo do estado não pode alegar que estamos vivendo uma situação de calamidade por causa do sarampo. Isso é competência do município. O Ministério da Saúde já está mandando vacina para todo mundo. Inclusive, determinando que pais que se não vacinaram os filhos podem, inclusive, perder a criança. Nós estamos vendo o que aconteceu em Paritins. Dispensaram um restaurante para prestar alimentos, para dar alimentos e mimos e agrados para os convidados da ilha Tupinabarana. Com seu dinheiro. Por quê? Com o nosso dinheiro. Aí a gente vê o pessoal lá na frente do Hospital Delfina Aziz. O senhor me desculpe, essa é a parte que ele não tem nada a ver com isso, não. É porque eu, às vezes, eu estou tão rebelde esses últimos dias, sabe? Que eu estou ficando aqui injuriada. Pessoas que estão na fila desde seis horas da manhã para fazer um eletrocardiograma, como nós trouxemos hoje cedo o Daniel, a mulher dele, está lá até agora, no Platão Araújo, esperando um cardiograma. Um eletrocardiograma. Sem almoço. Sem almoço. Gente que ficou o dia todo lá no Delfina sem comer, sem dinheiro para comer. Sabe por que é isso, Márcia? Eu vou dar um exemplo para você bem claro. Desses 301 processos, eu vou te colocar um. A Seduc fez a dispensa de licitação para comprar um livro por R$ 50. O deputado Sabá Reis mandou investigar. Ele foi ver, numa livraria aqui em Manaus, esse livro estava custando R$ 32. No Mercado Livre, esse livro custa R$ 12. Na editora em São Paulo, o livro custa R$ 3,80. Nesse contrato de R$ 11 milhões, a diferença é de R$ 9. É por isso que falta dinheiro para a saúde. R$ 9 milhões. R$ 9 milhões de reais só no contrato. É por isso que falta, não teve a concorrência, a empresa foi beneficiada. É por isso que falta dinheiro para você que está no hospital, falta de pirona, falta atendimento na saúde. É por isso que as nossas estradas estão mal conservadas. Portanto, o que falta é o administrador público entender que ele é só o administrador, ele não é o dono. Ele precisa passar pelos processos e pelos critérios de contratação que exigem as leis federais. Então, é isso que nós estamos tratando. E mais do que qualquer outra coisa, vou pedir para fechar, fecha aqui para mim, fecha aqui. Mais do que qualquer outra coisa, o administrador público estadual não pode simplesmente dizer em uma coletiva, eu faço o que eu quiser com o dinheiro. Não pode. Não é assim, não. É dinheiro público, é o meu dinheiro. É o meu dinheiro. Eu pago uma carga tributária de quatro meses do meu salário todos os anos. E essa carga tributária que representa imposto federal, estadual e municipal, ele é redistribuído para todos os entes da federação. Eu não aceito nenhum administrador público dizer que pode fazer o que quiser com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro, não. E outra, eu não estou inventando, nós não estamos inventando. Todas as informações você confere no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Município. Tudo isso tem um portal da transparência previsto lá no site público do governo estadual, que determina que o administrador tem que deixar claro para todos os cidadãos quanto ele está gastando, onde ele está gastando, com o que ele está gastando. E não pode simplesmente dizer que vou gastar com o que eu quiser. Não pode fazer isso. E desde que eu ouvi essa frase, que eu fico indignada como cidadã. Eu vou te dar uma colaboração aqui a você. Olha o que está acontecendo agora. O governo, o governador reuniu todos os prefeitos do interior para fazer repassas de recursos para o interior, asfaltamento. O recurso já existe lá desde setembro. Quando eu saí, já estavam lá o recurso, 401 milhões de reais só para asfaltar os municípios. Ele, quando entrou, simplesmente cancelou todos os processos de licitação que estavam prontos para continuar novamente a fazer. E não deu tempo. Aí sabe o que está acontecendo? Eles estão querendo obrigar os servidores da Cefaz, e quem trabalha na Cefaz sabe disso, para fazer o repasse fora do período das vedações. E aí o que está acontecendo na Cefaz? Os servidores não aceitam isso. E eles estão procurando um parecer na Procuradoria Geral do Estado para tentar legitimizar, para tentar legalizar essa ilegalidade que eles querem fazer. Prometeram para os prefeitos, fizeram todo o alarde e não vão conseguir repassar esse recurso e querem transformar algo ilegal em algo legal dentro da Procuradoria do Estado. Nós vamos analisar isso. Nós vamos convocar o Procurador-Geral do Estado para que ele possa se explicar dessas acusações que nos estão chegando. Portanto, é isso que nós estamos fazendo. Esses recursos, Márcia, já existem no Estado desde que eu saí. Eu saí no dia 4 de outubro. Se esse pessoal fizesse o que tinha que fazer, se o governo fizesse o que tinha que fazer, essas cidades já estavam asfaltadas. Acontece o seguinte, sabe o que acontece? O que sempre aconteceu. Eles só trabalham na época da eleição, como sempre fizeram. E deixam o povo sofrendo aí durante 4 anos. É contra isso que nós estamos nos colocando, para que o seu dinheiro seja bem aplicado, o governador, o governante, o prefeito, ele possa trabalhar durante todo o mandato, durante os 4 anos do período do mandato. É contra isso que nós estamos lutando. E só para reiterar aqui, corroborar o que está sendo dito, que do trabalho somente eleitoreiro, e a gente precisa saber identificar isso, parar com essa ideia de dizer, estão ajudando. Não, ninguém está ajudando. É obrigação, é obrigação do serviço público, é obrigação prestar serviço de saúde, é obrigação prestar serviço de educação. E a gente está vendo, eu não sei quanto quanto que dá, não sei se o deputado pode me ajudar com assessoria ou com alguém, quanto, não, quanto que tem em material agrícola, equipamento agrícola, trancado lá na Arena da Amazônia, proibido de ser entregue, porque a Polícia Federal foi lá e fechou tudo, porque está num momento eleitoral e foi amplamente avisado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Crime Eleitoral, o Ministério Público Federal, que a competência é federal, esteve, comunicou ao governador e disse que não podia fazer aquela entrega, e num ato claramente eleitoreiro, fazendo entrega de equipamento agrícola. Mas já estão fazendo a entrega no interior, viu, Márcio? Ainda estão entregando no interior? Estão entregando no interior, chegam imagens diariamente, com a presença, inclusive, do próprio governador, dos prefeitos, e nós vamos fazer os encaminhamentos necessários. A Polícia, o Ministério Público Federal, a Justiça Eleitoral, para que tome as providências. E olha, reitero, a gente não está inventando nada, está tudo lá, a gente pesquisa o Diário Oficial, sabe o que está acontecendo nos jornais, vê o que os órgãos públicos, fiscalizadores, e aí eu falo do Ministério Público Federal, estão ali trabalhando, estão ali cuidando, fiscalizando essas ações. 85 milhões, a produção está me informando aqui. Foram 85 milhões de reais em equipamentos agrícolas. 70 mil itens. 70 mil itens. Foi uma dispensa também? Mais uma. Mais uma dispensa. Quem forneceu esse equipamento, quem forneceu esse material? Foi amplamente licitado? Olha, gente, o que a gente está fazendo aqui esse ano, e desde o início do ano que a gente se propõe a fazer isso, porque eu penso que a pessoa tem que parar com aquela ideia de dizer eu não gosto de política. Quem não gosta de política tem que morar numa ilha, sem administrador, e sem água encanada, sem esgoto, sem saneamento, sem prestação de serviço de saúde, tomando chá e bebendo água de coco para poder curar a desidratação do sol que está batendo na cabeça, porque não tem casa para morar, porque também não tem administração pública. Todos nós que moramos num estado, num município, num país, e aí entenda-se a União, precisamos entender o que é política, precisamos entender o que é administração pública. Eu falo isso desde o início do ano, independente de época de eleição, mas reiterei que a gente precisa saber o que é isso, a gente precisa conhecer o que é isso, e saber a quem compete o quê, e saber quando é que o administrador está querendo forvar e ser você, para ganhar seu voto. Isso é ilegal, e nós não podemos aceitar ninguém que esteja cometendo ilegalidades. Então, a gente precisa levar para você que está aí do outro lado, todos nós que somos comprometidos com informação, a redação do programa, a produção do programa, a gente precisa esclarecer isso para você, e é isso que eu estou fazendo aqui. Reitero, não estou pedindo voto para ninguém, não estou trabalhando para ninguém, tem um outro serviço que inclusive me proíbe de trabalhar com política, não trabalho com política, não sou candidata, sou nada, eu só estou aqui esclarecendo, a gente precisa acabar com essa ideia fechada de que não gosta de política, a gente tem que entender o que é política, e saber que o voto é um poder, e nós não podemos abrir mão desse poder. Doze horas e um minuto, o sonho ainda está aí, deputado? Estou por aqui. Me desculpe, me desculpe. Eu estava tão concentrado na tua fala, te olhando aqui, porque as pessoas estão desesperançadas. Eu estou muito triste com tudo que está acontecendo no país inteiro. Ano passado, mais de um milhão de pessoas não votaram no Amazonas, e tem gente que já desacreditou. Eu quero dizer para você que o Estado do Amazonas tem 6 bilhões de orçamento, 16 bilhões, desculpa, ano. Esse ano, com o excesso de arrecadação, nós vamos chegar a quase 19. Sabe o que o povo pensa dos seus administradores? Ele pensa que não tem mais jeito. Aí você vai comparar com o Acre, que tem 4 bilhões e 300 de orçamento, e Rondônia, que tem 6 bilhões e 500, e lá eles têm melhores estradas, têm melhor produção industrial, têm melhor serviço de saúde, têm melhores índices de educação. Sabe o que acontece? É que falta direcionamento, falta a boa aplicação dos recursos públicos aqui no Estado do Amazonas. Falta uma boa administração. Sobre isso. 12 horas e 2 minutos, virou o relógio, vai virar o relógio. Deputado, muito obrigada por ter vindo. Peço desculpas aí aos excessos, né? Muito obrigada por esclarecer tudo e tirar essas dúvidas todas. Muito obrigada a você, a TV em Tempo, aos seus telespectadores, e continue com o agora. Obrigada. Olha, gente, você que está acompanhando a gente, o Tribunal Regional Eleitoral começou os trabalhos para poder... Ah, não. Começou os trabalhos para poder fazer a... Começar as eleições, preparar o terreno aí para as eleições, já está fiscalizando, inclusive, os trabalhos dos pré-candidatos, que a gente está se programando para poder, da convenção, ser eleito ali, entrar no pleito eleitoral. E daqui a pouquinho a gente vai trazer para você toda essa matéria, essa reportagem, como é que é essa fiscalização, porque, antes de tudo, nós somos fiscalizadores. É por isso que eu falo tanto, é por isso que eu reclamo tanto. Nós precisamos ser fiscalizadores do que a legislação determina. E a gente vai trazer isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí, não sai daí.